Ya Ok isto é sobre a mãe Bem, como é que eu hei de dizer? É sobre a mãe de um amigo De um amigo próximo Por isso, se tu és meu amigo E se a tua mãe é boa Talvez isso seja para ti Estava na minha mente Tua mãe é tão boa Que ela é tipo uma melancia Tua mãe é tão boa Que por Deus eu curtia de metê-la Mas a sério Tua mãe é tão boa Que eu ia daqui até Lisboa Tudo para poder-se dinifar Aquela vajaja Vajaja tão bonita Tua mãe é boa 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 Ela adora-me Ela gosta tanto que eu toque a guitarra Quando eu lhe meto o dedo Ela diz cuidado com a unhada Mas a sério Ela foi feita para mim Mas a sério Ela só quer saber de mim Por isso é que eu te peço Deixa-me ficar com a tua cota E por troca Eu dou 20 euros E no bloco Eu dou um manbo 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 Eu dou um manbo